Oi gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou fazer um review, digamos assim, do meu hairstyle, que eu acho que é assim que se fala, né? Uma customização que eu fiz na Kourtley, de Jester, de Ever After High. Eu comprei ela justamente nessa intenção de customizar pra deixar o mais próximo do desenho. Então, vamos lá. A versão que eu comprei é essa daqui, ó. Ela é a versão que não vem com suporte, então eu coloquei nesse daqui da Mad, pra mostrar melhor pra vocês. Começando pelo sapato, que eu acho que foi uma das partes que eu mais customizei, né? Tirando o cabelo. Eu fiz essa parte aqui, que eu acho que é bem característico do bobo da Kourt, né? Então, eu fiz, eu coloquei uma pérolazinha aqui, pintei bem direitinho, meio sujinho aqui, cheio de poeira. Onde tinha essas furinhas aqui, eu botei pérolas, os cadarços eu pintei de vermelho, aqui onde tinha a simulação de uma correntinha, eu peguei e botei esse arame aqui, dourado. Eu queria uma correntinha mesmo, mas eu não tenho. Aqui eu pintei de marrom, assim, porque é tipo uma tira de como se fosse couro, né? Daí, eu fiz essa meia calça aqui. Esse tecido que eu comprei não é muito bom, tipo, rasgou quando eu fui colocar no pé dela. É muito fininho, eu quero ver se eu acho outro. E eu fiz essa bermudinha aqui também, fiz com uma camiseta velha mesmo. Aí, sobre a meia calça, eu pintei, eu fiz tipo esses losangos, né? Eu fiz, como é no desenho mesmo, aqui verde e aqui azul. Esse cinto aqui, não é bem um cinto, não sei o nome disso. Eu pintei ele, nas laterais eu pintei de rosa e aqui no meio eu pintei de lilás. E fiz esses pontinhos aqui, todos de dourado. O cinto eu não me enchi em nada. Aí, aqui embaixo eu deixei vermelho também, como é no desenho. Tudo que eu fiz foi como no desenho, menos o cabelo, né? Que eu não consegui fazer direito. E eu quis trocar o loiro por um platinado, porque eu não curto muito o loiro. Eu acho que o platinado é uma cor mais próxima do loiro, que eu acho que ia ficar mais bonito pra ela. As luvinhas, eu tirei aqueles bracelete que vem, que é pra imitar as luvinhas. Porque eu achei ele muito feio, muito grosseiro, assim, né? E, sei lá, fica uma coisa parecendo uma armadura, alguma coisa assim esquisita, eu não gosto. Aí eu comprei esse tecido aqui de telinha, que nem as luvinhas da agulha, né? E aí eu comprei e fiz pra ela. E as mãozinhas eu pintei de preto. E aí eu fiz esse anel pra ela. Eu fiz usando um strass de unha mesmo. Aí eu fiz essa pulseira pra ela, usando uma massinha, que eu acho que o nome é Durepox, se eu não me engano. E pintei de dourado. E esse outro aqui, ele é de boneca mesmo, é algum... Alguma coisa, eu comprei numa lojinha de boneca, umas coisas. Então eu ganhei esse acessório aqui de brinde. E aí eu botei pra ela, porque é bem igualzinho o que ela usa mesmo. A camiseta dela eu não cortei. É um vestido, originalmente, né? Só que no desenho mesmo, é uma camisa que vem e uma bermudinha, né? Como eu fiz. Só que eu fiquei com dó de cortar esse vestido dela e eu coloquei por baixo da bermuda mesmo. Mas quando eu tiver paciência ou dinheiro, eu quero mandar alguém fazer uma camiseta, que nem eu tenho ideias, né? Que nem eu quero. Ou eu mesmo vou tentar fazer. Mas eu não fiz porque eu não sei costurar direito. Eu vou deixar algumas referências aqui na tela de como eu quero a camiseta dela. Não sei explicar muito bem, mas eu sei que eu quero, tipo, essa parte menor. E aqui, tipo, umas tirinhas assim, sabe? Não sei se vocês vão me entender, mas eu vou deixar umas imagens aqui pra ilustrar o que eu tô tentando dizer. E aqui, na manguinha dela, ela tem um coraçãozinho e losango, então eu quero fazer também assim, que nem é mesmo, no desenho. Mas por enquanto tá assim e tá bem bonito. Já tô feliz. Ah, e essa parte aqui, que eu não sei o nome, eu pintei ele todo. As pontinhas de dourado, né? Que nem já vem. Mas, cara, essa boneca vem muito mal pintada. Tem muito acessório, mas, tipo, nada é pintado direito nela. As cores, eu tentei pegar o mais próximo. Ficou bem bonito, na minha opinião. Os brincos dela continuam a mesma coisa. Aí, aqui tem o colarzinho, né, que é onde prende. O acessório de cabeça também, pintei como é no desenho. E botei glitter aqui, nas pontinhas, como se fosse, tipo, um diamante. Eu não sei direito o que é pra ser isso. E o cabelo dela, aconteceu uma coisa quando eu tava fazendo o rerute. Rasgou a cabeça dela aqui, na frente. E aí, eu tentei esconder, né? Tipo, eu refiz a raiz dela, de cabelo aqui. E tentei dar um jantinho pra esconder. Eu acho que ficou bom. Penteadinho dela também fiz. Eu gostei do jeito que eu fiz, né? Não ficou bem que nem é no desenho. Mas foi o máximo que eu consegui. Porque é muito difícil de fazer esse penteado dela, né? Porque daí veio aqui também uma trança. E eu prendi aqui dos lados. E deixei o cabelinho dela curtinho. Eu queria ter deixado mais curtinho ainda. Talvez ainda tenha um corte mais, não sei. Aí eu botei as mexinhas roxo, rosa e azul. Só que o roxo nem apareceu direito. Sobre a maquiagem dela, eu refiz também. Refiz não, né? Eu arrepentei por cima. A sobrancelha acabou manchando. Sei lá, ela veio com a maquiagem bem feia, já de fábrica mesmo. Porque eu comprei ela lacrada e ela já veio bem feia. Nossa, tô com cola aqui na mão. Agora que eu vi. Porque eu recém terminei de fazer ela e já vim gravar. Aí eu passei blush, né? Revis a sobrancelha. Porque tinha manchado ela. Tinha meio que sumido, assim, apagado. Ela já veio com a maquiagem feia de fábrica. Enfim, aí eu refiz. Os olhos eu pintei de vermelho. Porque vem lilás, roxo. Mas no desenho é um vermelho, aí eu pintei. Vermelho com laranja, né? Essa parte branca aqui também veio borrada. Então eu repintei. Só que eu não tinha a cor exatamente. Eu peguei um branco translúcido, assim, pelo lado que eu tinha. Mas não ficou muito bom, assim. E o batom dela vem rosa, mas eu pintei de vermelho. E aí eu achei que tava faltando algum acessório pra ela ficar segurando, assim, na mão. Então eu peguei e eu fiz esse taco aqui que eu me inspirei no taco da alerquina. Só que a diferença foi que eu botei uns alfinetes aqui como se fosse um prego pra ficar uma coisa bem louca. E daí eu escrevi goodnight. Fiz aqui o... Ai, o osangulozinho que tem. Aí eu botei esse aramezinho aqui pra ela conseguir segurar. E aqui tá meio sujinho porque transferiu da mão dela. Mesmo que eu passei verniz fosco, sei lá, tipo, ficou meio riscadinho aqui. Mas tá bom. Não aparece mesmo. E eu achei que ficou muito bonitinho. Eu fiz de biscuit ele. Acho que super complementou a boneca. Tchau. Tchau. Mas então foi esse o vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal também. E é isso. Tchau.